Segura baixinho, só vocês, vai É sensacional Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda, vai Vem pesquisando, vai Eu tô gostando, vem Ela me pede mais Não para não, meu bem Me vem sentando Olha o tanto de celulares Olha o tanto de celulares Vem pesquisando, vai Eu tô gostando, vem Ela me pede mais Não para não, meu bem Me vem sentando, gostou seu propós Me vem jogando de lá de um neném Vem pesquisando, vai Eu tô gostando, vem Ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando, gostou seu propósito Vem jogando de lá de um neném Vem pesquisando, vai Que eu tô gostando, vai Ela me pede mais Ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando, gostou seu propósito Vem pesquisando, vai Vem pesquisando, vai Me pesquisando, vai Que eu tô gostando, vem Ela me pede mais Não para não, não para não Vem sentando, gostou seu propósito Vem jogando de lá de um neném Balança pra lá Pra cá Pra lá Pra cá A banda vai permanecer no silêncio E só vocês irão cantar, ok? Um Dois Um É sensacional Desliza Vem deslizando, vai Que eu tô gostando, vem Ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando, gostou seu propósito Arrocha gostosinho, melacueca Vai, vai, vai Vem deslizando, vai Que eu tô gostando Olha Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando, gostou seu propósito Forrozinho, forrozinho Vai, 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 vai Vem deslizando, vai Oi Que eu tô gostando Ai Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando, gostou seu propósito No pagodão original Swing Um Dois Três Vem deslizando Pedro Jorge Mural Que eu tô gostando Ai Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando, gostou seu propósito Vem Vem jogando De lá Teu Me 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 Dá mão em cima e faz marulho Eu sou Galá 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 Alô É do bloquinho da Calô Terezina Piauí Segura baixinho mais uma vez Só vocês, vai Tá pensando que eu Canta E sem um abrir minha agenda pra tu Vem falar pra mim como você tá Ai, Calica Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola Joga a mão em cima e diga oi Tudo bem Eu te lidei, deve estar na culpa de Mas tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar Tu tá sentando em outro lugar Senta, senta, senta E quem mandou você? Geraldo Piauí no brega funk no bloco e na calor Vai, vai, vai Pedro Jorge Mural Ela vem pro Piauí Teresina Anitta Tá sentando que eu sou o quê? Bora, bora, bora Sempre que eu quero não pare de escolher Eu sou a minha agenda pra tu ver Eu tô com gosto de azar Eu gosto até desse doido Mas tá brincando comigo Você fui ao meu povo Eu gosto até desse doido Joga a mão em cima e diga oi Eu sei Te liguei, deve tá ocupadinho Tudo bem, tô com outro compadinho Te liguei, deve tá ocupadinho Tudo bem, tô com outro compadinho E quem mandou você vingar? Eu tô sentando outro lugar E quem mandou você vingar? Eu tô sentando outro lugar Senta, senta, tô tá sentando outro lugar Senta, 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 tu foi sentar Agora imagina que estamos no carnaval de Salvador Joga a mão em cima, virou-me careta, pula Um, dois, três, quatro Tudo bem, tudo foda-te Eu te liguei, deve estar na culpa E quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar Senta, 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 senta em outro lugar Senta, 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 tu foi sentar em outro lugar Tu foi sentar em outro lugar Quem gostou faz o L aí! Let's go, Terezinha Piauí! Sempre te chamei pra fazer alguma coisa Mas tu não me demora Agora que cê tá me pra que procurar Agora que eu tô com o carro foda Cê vem com o insumido e não sei o que lá Cê acha que eu sou um idiota? Eu posso até te encontrar Só se for sem roupa Só se for na cama Pedro Jorge Mural Tu não me queria E agora tu me ama Eu sempre te chamei Eu também pra fazer alguma coisa Mas tu não me demora Agora que eu tô com o insumido e não sei o que lá Cê acha que eu sou um idiota? Cê acha que eu tô com o insumido e não sei o que lá Cê acha que eu sou um idiota? Cê acha que eu tô com o insumido e não sei o que lá Cê acha que eu tô com o insumido e não sei o que lá Cê acha que eu tô com o insumido e não sei o que lá Agora tu me amas É carnaval, é carnaval, vai, vai, vai Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes eu só quero beijinho Na maioria eu só quero sexo Te pego com muito prazer Na sinceridade você quer e eu quero Cê sabe que o gigante é perverso Cê sabe que o póler é perverso Cê sabe que o GG é perverso Joga pra cima, Teresina Você fica pela sonhadinha Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Pedro Jorge Mural Galera de Salvador, Alonfreno do Curuzú Tamo junto, legal, vai, vai, vai Deixa eu matar meu boneco A nossa cabecinha balança, balança, balança Balança, vai, vai, vai Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Olha o pagão, olha assim, olha assim Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes eu só quero beijinho Na maioria eu só quero sexo Te pego com muito prazer A nossa sinceridade você quer e eu quero Cê sabe que o póler é perverso Cê sabe que o GG é perverso Cê sabe que Teresina é perverso Joga pra cima e agora E você fica pela sonhadinha Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Vai Daniel Trazano, balança a cabecinha Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar Deixa eu matar meu boneco Deixa eu matar meu boneco Eu adoro quando ela mete o louco Eu quero ouvir você cantando aí Sobe, 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 sobe Pedro Jorge Mouraldi Não para não, não para não, para não, para não, para não, para Não siga não, opa, 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 além, opa, autão Imagina no trio, carnaval, vai, vai, vou Eu adoro quando ela mete o louco Tira o pé do chão e diz o que? Ele diz o cheiro, ele diz o cheiro O que é o seu cachorro? O que é o seu cachorro? O que é o seu cachorro? Vem, bota a mão no joelho, empina o pulpão Bota a mãozinha no joelho, empina o pulpão Vai mulher, vai mulher, vai mulher Tô de quebrada só olhando, a novinha sentando Estou de quebrada só olhando, a novinha sentando 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 de quebrada só olhando, a novin A novinha sentando, de quebrada, só olhando A novinha sentando de quebrada Joga pra cima, vai, 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 vai Ela tá sentando, 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 sentando E eu de quebrada, só olhando Ela tá sentando, sentando, sentando Grava aqui, a sucesso, irmão Ela te... vai, 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 vai Ela tá sentando Daniel Trajano, vai, Ligão Mete dança, mete dança E eu de quebrada, só olhando Ela tá sentando, sentando, sentando Música nova, música nova, música nova, se liga Tô de quebrada só olhando A novinha sentando de quebrada Só olhando, a novinha sentando Quebrada só olhando A novinha sentando de quebrada Vai, nega, representa, vai, 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 vai Ela tá sentando, 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 de quebrada só olhando Ela tá sentando, 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 sentando Pedro Jorge Mural Sentando, sentando, sentando E a Viola mais uma vez, vai, vai Tô de quebrada só olhando a novinha Sentando de quebrada só olhando a novinha Tô de quebrada só olhando a novinha Um, dois, vete, dança Ela tá sentando, isso, nega, sentando Ela tá sentando, sentando, eu de quebrada só olhando Ela tá sentando, sentando, sentando Sentando, sentando, sentando Um, dois, um, dois, três e Quem tá casado fica em casa e o sofreiro comemora Dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora Dá tchau pra quem, pra cima, Terezinha Dá tchau pra quem namora Dá tchau pra quem namora Dá tchau pra quem namora Dá tchau pra quem, vai Subi de cada vez Viola, 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 viola Lá a fúria, lá a fúria, viola, viola Aí, isso, isso Atenção, mulheres Lucas, Lucas, Lucas Vem, nega, vem aqui, vem cá, vem cá, vem cá Há tempos ela me pede, vem cá, vem cá, vem cá Dançarina aqui de Terezinha, Piauí Há muito tempo ela me pede pra dançar nos meus shows e hoje rolou Mete dança, legal Música nova, música nova, música nova, música nova, se liga Vai, nega, representa Vai, 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 vai Ela tá sentando, sentando Sentando, sentando Tô de quebrada, só olhando Ela tá sentando, sentando Cent... Isso, agora Gente dança Ela tá sentando, 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 de quebrada só olhando Tô sentando, 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 sentando Tô de quebrada só olhando, a novinha sentando, de quebrada só olhando, a novinha Tô de quebrada só olhando, a novinha Um, dois, vete, dança Ela tá sentando, 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 eu te quebro na soja Ela tá sentando, 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 sentando Quero ver se vocês conhecem essa aqui, ó Ia, 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 amor Aumenta esse volume, Terezinha Leva o trio que é mais hora, gente, bora, bora, não para não, solta, 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 solta É mais uma do GG É mais uma, sem parar, let's go, vai Guitarrinha Ricardo Almeida, se vocês conhecerem, façam barulho Tem alguma ainda aqui? Tem alguma ainda aqui? Tem alguma sobrevivente, santinha? Tem alguma santinha hoje aqui ainda? Pelo visto, tem gente que vai chegar em casa de manhã, hein? Vamos chegar em casa de manhã hoje, hein? Por gentileza Quem acredita que vai ficar rico este ano, bota a mão pra cima Agora balança pro lado e pro outro Quem acredita que vai ficar milionário este ano Isso, solta a voz, um, três, balança a mão e canta Um, dois Um, dois, três A santinha perdeu o juízo Quando bebe ela é um perigo Agora o mais importante Quem tá rico de saúde, pula Quem tá rico de saúde, pula Com a garrafa de uísca, santinha Com a garrafa de tequila, santinha Você acabou a bebida, santinha Let's go, girl Com a garrafa de uísca, santinha Com a garrafa de tequila, santinha Bota a mão na cabeça e desce, 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 desce E abastece que ela desce, 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 desce Pedro Jorge Mural E abastece o pombo que ela desce, desce, desce A mulher agradece Olha o sombrio do gigante A santinha perdeu o juízo Tomou, mas já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai brilhando de boca em boca A santinha perdeu o juízo Tomou, mas já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Balança a mão, lança, balança Com a garrafa de uísca, santinha Com a garrafa de tequila, santinha Você acabou a bebida, santinha Let's go, baby Com a garrafa de uísca, santinha Com a garrafa de tequila, santinha Bota a mão na cabeça e vai no chão E abastece que ela desce, 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 desce Desce, 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 desce E abastece o corpo que ela desce, desce, desce E abastece o corpo que ela desce, desce, desce E abastece o corpo que ela desce, a mulher agradece Calou, traduções, a melhor que tamo tendo Com a garrafa de uísca, santinha Com a garrafa de tequila, santinha Você acabou a bebida, santinha Isso eu conheço Isso eu conheço, vai, vai, vai Você é pra frente, pra frente Ombro e o cabeça virilé Toma, toma Você é pra frente, pra frente Ombro e o cabeça virilé Bora, quer tirar se eu ganhar o trajeno Vai, 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 vai Vai no tom, toma Vai no tom, toma Vai no tom, toma Toma, toma Vai no tom, toma Vai no tom, toma Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Isso aí eu conheço, tá? O pirimbola, como é pirimbola? Mas o original não é assim não Que tem mais de 17 anos aqui Vai lembrar do original Agora É o Tio Binabirô É original, meu Brasil É original Vai, vai, vai Abra os braços Abre os braços, abre, abre Aula de dança agora Aula de dança, é enorme, é enorme Vai, vai, vai Do lado Do outro Pedro Jorge Mural Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça De dança, de dança, de dança, de dança Olha o pagode, olha o pagode Como é que é? Dois pra lá e dois pra cá Vai, vai E dancinha legal Todo mundo vai fazer No bloco da calor Eu sei que vai beber Você quer? Tome aí Sou ligueira pra mexer Você quer? Tome aí Sou ligueira pra mexer Pega a tua cabeça e vai Vira e bora Olha pra frente Pobrinho, cabeça, viridão Toma, toma Toma, toma Pra frente Pobrinho, cabeça, viridão Chubinabirão Chubinabirão, chubinabirão Agora, vai, vai Olha pra frente Pra frente Segura a cabeça Chubinabirão Chubinabirão que é sucesso Chubinabirão 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 Mete dano Quebro de latinho Quebra na boquinha Lebo de Dentinha na ponta, com a mão no cabelo De laguinho quebra na boquinha Ó o barulhinho Daniel Trajano, ó o barulhinho Diz também Só parou na segunda breja No mato refém O paredão chamando Abri, irei Começa no guti-guti Acabado Toma, toma Toma, toma Vai Diz também Só parou na segunda breja No mato refém O paredão chamando Abri, irei Começa no guti-guti Acabado Toma, toma Toma, toma Acabado Toma, toma Toma, toma E acaba no toma Toma, toma E acaba no toma Toma, toma Pode chamar a galera Pode ir pra enxergar Desce, dose Calibra ela Pode avisar pro povo Pra gente ir de novo Eu abri, eu abri, eu abri, eu abri Joga a mão em cima Sai dos chutras E na distante Só parou na segunda breja No mato refém O paredão chamando Abri, irei Começa no guti-guti Acabado Toma, toma Toma, toma Toma, vai Pedro Jorge Mural A segunda breja no mato refém O paredão chamando Abri, irei Começa no guti-guti Acabado Toma, toma Toma, toma Acabado Toma, toma Toma, toma Toma, toma É mais uma do GG É mais uma do GG Pode chamar a galera Pode chamar a galera Hoje vai ter gelas O dance do zinco Eu atualizei Eu atualizei Olha o barulhinho Acabado Toma, toma Toma Acabado Toma, toma Toma, toma Machuca, machuca Vai no toma, toma Toma, toma E acabar no toma, toma Toma, toma Teresina, toma, toma Toma, toma E acabar no toma, toma Toma, toma Vista do Essa é gostosinha, mais uma gigante, vai, vai Se liga no papo dessa música aí, ó Não é nada, ó E no amor eu sou o galpe Sou seu galpe gostoso Que você liga quando quer de novo De novo, sabe tudo O meu jeito largado é que te deixa louca Bora, rato, bora, rato Mete na serega Alô, Daniel Você quebra gostoso demais Tu me diga No outro dia me chama Sensualiza, vai, 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 vai Ah, valendo Eu boto no talento Boto sem sentimento É pá, pá, pá Toma, olha o suingão, olha o suingão, vai Pedro Jorge Moura Chama no suingão, vai, vai, vai Eu boto no talento Boto sem sentimento É pá, pá, pá Toma, bom Botada valendo Eu boto no talento Boto sem sentimento É pá, pá, pá Toma, bom Botada valendo O meu jeito largado é que te deixa louca É que eu só tô contigo quando tá sem roupa Tu senta gostoso demais Tu me chega No outro dia me chama Me perdi do mar Ai, 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 ai Por que que me diga Tudo que eu quero Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu boto no talento Boto sem sentimento É pá, pá, pá Tá, tá valendo Eu boto no talento Boto sem sentimento Mais um gritinho, mulher É pá, pá Olha a dança, olha a dança, olha a dança, olha a dança Eu boto no talento Boto sem sentimento É pá, pá, pá Toma, bom Botada valendo Eu boto no talento Boto sem sentimento É pá, pá, pá Bota a dança, olha a dança, olha a dança Boto sem sentimento Bota, tá valendo Bota a dança, olha a dança, olha a dança, olha a dança, olha a dança De ficar ficando Sem ter compromisso com quem não quer nada Quando você vai me dar saudade Saudade, saudade Mas se fica, eu fico à vontade Com vontade de O refrão é nosso, Terezinha, eu quero ouvir E meu amor E pra que fui me apaixonar? Vira o rave, sai do chão, sai do chão, sai do chão Um, dois, três, quatro Meu amor não se vá Fica aqui no meu colchão Pra que fui me apaixonar? E tu fudeu meu coração E eu, e eu, e eu Fale o surdo de ninguém Fale o surdo de cada vez Eu sei que não era Caga, pega a minha Peguei o surdo Por isso de ficar Ficando sem ter compromisso com quem não quer nada Quando você vai me dar saudade Saudade, saudade Mas se fica, eu fico à vontade Com vontade O refrão com Pedro Sampaio Joga a mão em cima e canta, Terezinha E meu amor E meu amor Não se vá Fica aqui no meu colchão Pra que fui me apaixonar? Tu fudeu meu coração E meu amor Não se vá Fica aqui no meu colchão Pra que fui me apaixonar? Tu fudeu meu coração E meu amor Não se vá Fica aqui no meu colchão E pra que fui me apaixonar? Tu fudeu meu coração Iê, iê, iê Tu fudeu meu coração Não para não Porque hoje eu tô na fuleiragem, Terezinha É uma atrás da outra Sem conversa Vambora Swing não Além Bora, Rilton Mete dança, querido A caminho do Bergamo Que vou Arbitando Abrabo Mas não começou Eu te contei Ela me chamou Pro beco Safada Vai passando Tá sendo filmado Vai, vai, vai E vai, senta Relaxa Com esse sorriso E covarde Com esse sorriso Pedro Jorge Mural Com esse sorriso E covarde Olha o senhor A caminho do Bergamo Eu te contei Eu te contei Eu te contei Ela me chamou Pro beco Zaflada Vai passando Eu te contei Eu te contei Eu te contei Com esse sorriso Com esse sorriso E covarde Com esse sorriso Vai, Diego Mete dança, meu parceiro Mete dança Bora, 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 bora Vai, vai, vai Vai, vai Senta Relaxa Com esse sorriso E covarde Com esse sorriso Com esse sorriso E covarde Com esse sorriso E covarde Na pegada do GG Meu parceiro Daniel Trajando Bosta Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Aí, ó Vivi A numa kitnet Do nada se mudou Pra cobertura Eu conheci essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Do nada Venceu na vida Glória a Deus E o povo comenta Trabalha com quem Essa novinha Agora tem carro de luz Joga em cima Eu quero ouvir o bloco Da calor cantando aí Ai, meu Deus Pedro Jorge Mural Um mês viaja pra Paris No outro Para mister Ai, meu Deus Quem lembra do Mouras da sua cima? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Tara-ta-ta Isso Mete dança Imita-se Vai, 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 vai Vai Sarra-da-bê Sarra-da-bê Passa a mão na bunda Chamada do sorriso Vambara 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 É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de peri Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca Bunda, dela pulsa Vem deslizando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede Vai Não para não, meu bem Vem sentando Bora, Matheus Mete dança, Matheus Chama Chama Vem deslizando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede Vai Não para não, meu bem Vem sentando Gostou seu propós Vem jogando De noite Vem deslizando E eu tô gostando Vem Daniel Trajano Vem Alô, Ratio, meu bem Vem sentando Gostou seu propós Vem jogando De noite Eu nem entendo Pedro Jorge Mural É mais um do GG Você já sabe Sucesso, Rafa Bora ganhar praxame É mais um do GG É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Tô na zona de ver Foi beijando minha boca Com a mão na minha boca Essa bebê É de dança É de dança Um ano Vem deslizando Vai Vem Mais Assim Meu bem Vem deslizando Agora valei Agora valei Agora valei Vem deslizando Vai Vem Vai Ela me pede Mais Não para não, meu bem Vem sentando Gostou seu propós E vem Joga Bala empolgada Bala empolgada Vai Vem Vai Segura E vem Vem sentando E vem Jogando De noite Vem 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 Obrigado 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 Teresina Obrigado Calou Produções Obrigado Grupo Meio Norte Os parceiros Danilo CD Moral Rufino CD Amigo Parceiro E o bom Tê Falou Daniel Trajano Tamo Juntos Obrigado Amigo Rias E ainda Teresia Joga A mãozinha Pra cima Joga A mãozinha Pra cima Balança Pro lado Pro outro Pro lado Vai chegar de manhã Vai chegar de manhã E no reflexo Da luta O bumbum Da novinha Descende Sul do mito Joga a mão em cima Roda 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 Vai Isso Teresina Bora Todo mundo Chapada Todo mundo Tudo bem Oi Menina Um clube gigante No poder Pedro Jorge Mural Boa 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 Club gigante No poder Amo vocês Boa 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 Muito obrigado Que venha o carnaval Que venha o carnaval Quem se me vestiu com Léo Santana, bota a mão em cima e faz barulho É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a punta dela pulsa Vem deslizar meu pai, que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não Vem, vem sem quando gostou, sofro o pai Vem jogando de latim Vem deslizar meu pai, que eu tô gostando 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 Vem, ela me pede mais, não para não Vem deslizar meu pai, que eu tô gostando 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 Obrigado.